E aí pessoas, estamos de volta galera, dando sequência aí, né, aos vídeos de hoje, né gente, dessa terça-feira, né, dia 12 de dezembro. Segundo vídeo de hoje, chegou para a cursa, esse secador de cabelo aqui é o da marca Gama, que é do mesmo dono daquele secador do vídeo anterior, né. Como falei para vocês, são defeitos diferentes, a gente podia fazer tudo no vídeo só, para ficar muito extenso aí os vídeos. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal, JR Serviços Chaveiro e Projetos, né. Trazendo sempre o que há de melhor de consenso, de pequenos e médios, eletrodomésticos para vocês aí. Então vamos que vamos, né galera, trabalhando sem parar. Bom, esse aqui galera, olha, está com o motor solto aqui dentro. O que está acontecendo aí? Quando você liga na energia, a hélice da ventoinha fica raspando na carcaça do secador de cabelo, fazendo um barulhozinho bem chatinho, ó. Viram? Segundo, né, o gerro da proprietária desse secador, nos relatou, uma notícia de policial, né, que deixou cair no chão e aconteceu esse pequeno acidente. Então, a gente vai desmontar, tá, são dois parafusos, esse aqui são três, ó, um aqui, dois aqui, na sua empunhadura. A gente consertou um secador de cabelo parecido com esse mesmo defeito aqui, deve ter mais ou menos aí uns 10, 15 dias, né. Também estava com o motor solto dentro do, da carcaça do secador. Então, a gente vai desmontar, deixa eu ver aqui, galera. Cadê a minha? Ah, está aqui. Eu estava usando essa máquina aqui, ó, porque a outra estava carregando, né. Eu tenho até uma outra parafusadeira aqui, galera. Deixa eu ver onde ela está. Essa daqui, ó. Só que eu não uso muito ela. Está vendo? Eu não uso muito essa aqui, ó. Ela é, tem aqui, ela dobra, está vendo? Tem luzinha, ó, lanterna. Porque a entrada do bit dela aqui, galera, é só um tipo. Ela não é aquele de aperto rápido, né. Eu estava pensando em adaptar aqui, gente, o mandril de aperto rápido. Nesse daqui, ó. Né, você tem, ó, mandril de aperto rápido. Você tem nessa ponta aqui, ó, regulagens para vários tipos de medidas de bit. De ponteiras. Porque aqui eu só consigo usar essa aqui. Eu tenho até um, mas o PH1 que eu tenho, né, a ponteira PH1. Ela é grossa, não entra aqui dentro. Se eu tivesse algum tipo de adaptador para isso aqui, eu utilizaria. Mas, enfim, né, vamos ver se ela funciona aqui dentro, aqui, ó. Ó, soltei o parafuso. Então, deu certo aqui. Gente, essa parafusadela aqui foi uma das primeiras que eu adquiri. Eu fiz, foi serviço com ela, tá. Ela só não é tão forte como aquela, já, porque ela é só de 6 volts e meio. 4.8 volts. Aqui, ó. Mas é muito boa. Para serviço pequeno. No começo aqui, ela quebra uma árvore. Só que hoje, né, na nossa atualidade hoje, já está no mercado lançado, gente, desses modeloszinhos aqui. Mas aqui de modelo mais finos e mais fortes que essa, tá. Você consegue segurar ela mais prático. A chave, né, a lateral aí em cima. Tem uma até que é smart, né, não lembra o fabricante dela. Depois vocês pesquisam na internet que vocês vão ver. Bom, retiramos aqui os três parafusos. Vamos agora remover aqui a tampa, ó. Com muito cuidado. Olha lá, galera. Mesma coisa do que aquela da semana passada, olha. Quebrou o suporte ali. Aqui é da cidade, mês passado, né. Aquela a gente consertou, tá. Olha lá como é que quebrou lá, gente. Olha, o Ita deve vocês verem. Está muito escuro. Onde está meu dedo aqui, ó. O estúgio, onde entra o parafuso, quebrou. Aí na lateral aqui, entre o estúgio e a carcaça, tem um vãozinho, dois vãozinhos ali. Eu consegui consertar parafusando naquele vão. Mas não foi esse parafuso aqui, né, gente. Foi o outro. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o parafuso que eu usei para consertar aquele outro e colocar aqui. Foi um parafuso. Tipo esse aqui, galera. Desse modelo aqui, ó. Desse preto aqui, tá vendo? Só que aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar uma afinada aqui nessa cabeça dele, ó. Uma diminuída, né. Para que a lateral aqui não fique para fora. Porque na hora de colocar essa tampa aqui, não fique ruim. Fique muito imprensado. Então eu vou tirar aqui um pouco do esmeril. Debaçar um pouco do esmeril. Ó, diminui para caramba, olha. Bem. Reduzi bem. Vamos colocar ele aqui, ó. Posicionar aqui no cantinho. Quando eu preciso e quero que ele fique. Isso. Olha o que eu quero. Beleza. Agora é só a gente parafusar. Vou fazer manualmente, tá? Para eu ver até onde eu posso apertar. Beleza. E vamos daqui que estava meio frouxo. O que eu vou fazer? Vou tirá-lo daqui. Aqui. Aqui. Vou usar um daquele outro lá. Mas sem cortar a cabeça aqui que já... Porque ele já está na posição correta. Esse daqui, ó. Por que que aqui ele está torto? Assim. Bom, vamos prender o motor para a gente fazer o teste, né? Se ele está aquecendo corretamente. É o estojo desse aqui também, galera. Está quebrando, tá? Eu acho que vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Mas vamos dar uma apertadinha aqui para ver se ele vai ficar firme. É, até que apertou. Vou pegar aqui uma chave de fenda. Uma chave Phillips mais grossa que essa aqui, ó. Ó. Agora ficou firme, galera. Beleza. Vamos montar ele aqui para ver se está tudo ok. Bom, galera. Vocês veem que eu, gente, não tenho muita dificuldade para consertar aparelhos, né? Porque eu botei na minha cabeça. Tentar fazer o máximo, tá? O que for preciso para salvar o elétron do mestre do cliente que vem para a minha oficina. Isso independe de eu usar peças novas, se eu usar peças recondicionadas, se eu usar peças usadas de aparelhos que eu compro. Vocês sabem que eu compro muito. E eu dar algum recurso técnico, né? Vulga, gambiarra, muito jeitinho aí. Vocês veem sempre eu fazendo isso. Lógico, consentimento do cliente. Pronto. Encaixou. Cabo de energia encaixou. Fios encaixados. Esse vermelho aqui que está meio assanhado aqui, ó. Vou botar ele para dentro com essa ferramenta aqui. Galera, mais uma vez, me perdoem, tá? Pelos vídeos antigos do canal. Que era lá na loja onde trabalhava, a posição estava até meio diferente. E no comecinho do canal, galera, eu comecei a gravar para vocês de uma forma errada. Ou seja, eu colocava a câmera de frente para mim, igual está aí. Mas só filmava do meu peito para cima. E eu, consertando aqui, não mostrava para vocês o conserto, tá, gente? Como isso era novo no YouTube para mim, gente, eu cometi esse erro terrível, tá? Eu não me recordo se isso foi nos primeiros oito meses, nos primeiros sete meses do canal. Que foi antes de eu vir para cá, para a oficina da minha casa, tá? Me perdoem, tá, gente? Porque eu sei que as pessoas que assistem os vídeos antigos lá da loja, falam para a chuchu. Brigam, reclamam, né, comigo. Com razão, né? Mas eu tenho uma resposta para dar para vocês. Essa foi a resposta. Eu não tive orientação de ninguém, tá? Tudo que eu faço aqui no YouTube, galera, foi da minha cabeça e da minha esposa. Não tive planejamento nenhum. A gente chutou fazer o canal, que foi a ideia dela. E o canal ficou aí, ó. Até hoje, graças a Deus. Como diz o ditado, nem Deus agradou a todo mundo. Quissá a minha pessoa. Bom, isso aí. Agora a gente vai colocar a tampa. Lembrando vocês também, gente, que o estojo aqui, ó, da tecla do resfriador quebrou também. Esse aqui, ó. A gente vai ter que colocar um parafuso mais comprido, igual eu fiz naquele. Para ele poder atravessar, não muito lá embaixo, né? Deixa eu alinhar essa peça aqui, senão ela vai fugir do encaixe. Tá vendo aqui, galera, ó? Belezinha. Agora a gente vai encaixar essa tampa aqui, ó. Encaixou. Fiquei até surpreso com o encaixe. Sem problema nenhum. Maravilha. Vou ligar ele aqui na energia, para ver se está tudo certo. Ligamos ali na energia. Velocidade é o preto, né? O vermelho, geralmente, é a temperatura. Galera, a primeira temperatura... A primeira temperatura não está aquecendo. O que a gente vai ter que fazer? Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu queria montar isso aqui, primeiro, porque estava funcionando? Estava funcionando. Vou ter que soltar esses dois parafusos. E remover a resistência para fora. E vermos onde que ela está aberta. Ó, tiramos o motor. Vamos puxar a resistência para fora. Então, vamos lá, galera. Garela. Vamos limpar aqui, ó. Resíduo de cabelo. Vamos ver qual que está aberta. Já achei. Bem aqui na pontinha. Bem na emenda aqui, ó. Olha ela aberta aqui, ó. Está vendo? A gente vai abrir. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto. Vou levantar aqui, ó. Para vocês verem. Aqui ela solta, ó. Está vendo? A gente vai abrir essa garrinha aqui, ó. Com a chave de fenda. Está vendo? É só esticar a resistência e colocar ali dentro e apertar novamente. Sem mistério nenhum. Vocês vão levantar aqui, ó. A mola da resistência. Está vendo? Vamos puxar só uma casinha dela. Beleza. Já puxou. Vamos fazer aqui um biquinho aqui de papagaio. Assim. Encaixar dentro aqui da travinha. Desta mãozinha aberta. Com o próprio alicate de bico. Aí vocês apertam novamente. Está vendo? Simples assim. Vamos colocar a resistência. De volta. Ela tem aqui, ó. Encaixe certeiro. Aqui. E ali. Encaixou. Encaixou. Beleza. Encaixou. Coloca-se o motor de volta. Por este lado aqui. Calma. 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 Isso. Coloca-se o motor de volta. E depois o parafuso. O parafuso com a cabeça menor é este aqui, ó. E vem para o lado direito. E este aqui, do lado esquerdo. Como agora a gente pode usar a parafusadeira. Ela só não tem torque. Torque. Torque é quando ela chega no limite. Ela catraca, né? Bom. Agora a gente vai colocar de volta o resfriador. Essa chave, microchave aqui, ó. Cinza. Peraí. Tem a posição correta de colocar ele aqui, ó. Cinco. Cinco. Olha. Encaixa. Encaixou. Agora este... Este daqui, gente, ele tem que trabalhar junto assim, ó. Qual que é o mais curto. Qual que é o mais longo. Este fio aqui é complicado. Isso. Ele vai trabalhar desta forma. Assim. É, só que o que aconteceu aqui, galera. Este fio aqui verde está muito esticado. Porque a posição do motor, vocês vão ter que tirar aqui e rodar mais para cá, tá? Vocês não, né? Eu. Ó. Eles vão levantar o motor. E vão esticar. Não foi nem o motor. Foi a resistência. Vai estar ao contrário aqui dentro, ó. A gente tem que rodar para cá. Isso. Boa, meu jovem. Encaixou. Agora sim, ó. Puxa todos os fios para fora. Vamos encaixar o motor. Vamos parafusar agora ali. Vamos parafusar agora ali. Agora o outro lado. Está fixo, está firme. Beleza, né, galera? Agora sim, ó. Vamos lá. A gente vai colocar agora aqui o resfriador. Está colocado. A chave de temperatura. Está colocado no lugar. E a chave de velocidade, né? Vamos colocar no lugar. Pronto. Agora a gente vai encaixar todos esses fios. Fio amarelo, fio vermelho, fio branco. Do lado de cá, fio verde. Fio marrom. Só que esse fio marrom aqui, ele tem que passar por trás do encaixe aqui, ó. Isso. Esse fio branco vem para cá. Esse fio vermelho fica aí. Beleza? Muito show. Só que aqui, gente, olha. Pode ter nada na casinha onde encaixa a chave, tá? Isso. Agora é só colocar a tampa de volta. Não gostei desse fio marrom aqui, fininho aqui, não, ó. Tem que tirar ele daqui e passar para cá. Isso. Aí. É, galera. Beleza. Vamos colocar a tampa de volta agora. Detalhe muito importante, tá vendo, gente? Não pode ter nenhum fim encostando aqui, galera, nessa ventoinha, tá? Porque a ventoinha roçando nesse fio aqui, consequentemente, irá cortá-lo. E pode trazer um dano terrível até mesmo em curto-circuito. Pronto. Vamos colocar a tampa de volta. Vamos ligar aqui a energia para fazermos o teste. Velocidade 1. Velocidade 2. Resistência 1. Está aquecendo. Já que estava aberta, né? E resistência 2. Beleza, galera. Realmente isso. Agora a gente vai parafusar novamente aqui, ó. Aqui embaixo são dois parafusos. Tá? Tá? E aqui, galera, tem que ser um outro parafuso. Não pode ser mais esse aqui, não. Porque quebrou o estojo que fazia ficar preso nele, ó. Tem que ser um parafuso comprido, tá? A gente vai pegar um daqueles que eu sempre uso nos secadores de cabelo, ó. Esse preto aqui, gente, olha. Ele é ponta de agulha. A ponta é tão fina. Eu vou medir aqui, ó. A distância é dele. Então é esse aqui mesmo, ó. Vou pegar aquela ferramenta de ponta. É, talvez essa... Isso. É, só que ele ainda é curto. Vamos ver na mão se ele aperta. Pegou pouca rosca, né? Tem que ser mais comprido que esse. Um pouquinho mais comprido, né? Só que um pouquinho mais comprido que esse já é comprido demais. Já é esse grandão aqui, ó. Tá vendo? Qualquer coisa a gente corta a ponta dele, né? Ou melhor, vai ter que cortar sim, galera. Então, antes que o mol cresça, corta-se a cabeça. Vou usar essa torquês aqui, ó. De dupla força. Vamos medir aqui novamente. Vou fazer aqui uma pontinha no esmeril. Vamos apertar manualmente. Vamos apertar manualmente. Apertou? O parafuso não passou. Opa. Opa. Beleza, galera. Bom, o que que falta aqui? A gente colocava de volta aqui o difusor dele. Esse bico aqui, ó. E a tampa traseira, né? Esse aqui já não estava muito sujo a sua telinha. Eu estou colocando aqui em cima do vento. Pronto. Então, tá aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza, mais um cliente ficará satisfeito, né? Pois consertamos esse secador de cabelo. Esse caso aqui, galera, quando a gente tem um recurso que o próprio aparelho nos fornece, né? Que é o suporte do motor. Que ele é parafusado assim, ó. Lateralmente, né? Ele tem uma base aqui, gente. Que tem um estojo. Ué. Olha, eu acabei de jogar fora. Ele tem um estojo de um lado e de outro, né? Que são parafusados por esses dois parafusinhos aqui, ó. Tá vendo? O estojo quebrou porque o cliente disse que a sogra dele deixou cair no chão. Só que ao lado do estojo, onde tem as roscas, né? Tem duas cavidades paralelas, assim, ó. Um aqui e outro aqui. Bem pequenininho. A gente consegue aproveitar aquela cavidadezinha para colocar o parafuso ali, tá? Ele pega a rosca 100%. Deve ter aproximadamente uns 15 dias que aconteceu isso com o secador. A gente resolveu o mesmo problema. Usamos essas duas cavidades para colocar os parafusos por ali. Só que a gente não usa esses parafusos aqui, tá? A gente usa um parafuso tipo esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu comprei em uma loja aqui na minha cidade, tá? Tinha um pouco vendendo. Eu comprei e foi tudo. E mais o que aqui? A resistência da temperatura fraca mais baixa estava aberta. Vocês viram aí que ela soltou bem do encaixe terminalzinho. A gente esticou somente um elozinho dela e prendeu e reapertamos com alicate de bico. E mais o que? E também o estojo desse parafuso aqui, ó. Costuma se quebrar muito, gente. Esse material aqui, gente, ele é muito ressecado, né? Tem esse mesmo secador de cabelo aqui com plástico mais maleável, né? Ele é mais resistente que esse. Não é duro igual esse aqui assim. A gente fez o quê? Alongamos um parafuso desse tamanho aqui, ó. Parafusamos lá no finalzinho do estojo. A gente estava quebrado. Deu uma perda. E o secador de cabelo voltou a funcionar maravilhosamente bem. Tá vendo, gente? O próprio aparelho nos fornece recursos para se consertar, ok? Bom, gente. Então, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Lembrando vocês que estamos presentes também lá no Instagram e Facebook com o mesmo nome. JR Serviço Chaveiro Projetos, tá? Nos segue lá também. E por aqui, você que acabou de assistir esse vídeo. Mas não é inscrito, se inscreva. Deixa um like para ajudar a gente aí. Por favor, ajuda a gente aí, gente. Vamos divulgar sabedoria e conhecimento de uma maneira bem simples, bem fácil para todos aí. Vocês viram que aqui eu só usei, ó. Chave Philips, né? Um alicate de vico e um alicate de corte para consertar esse cabelo de cabelo. O anterior também, tá? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo no coração de todos, né? Uma ótima manhã a todos, né? Daqui a pouco já vou almoçar e retornarei após o almoço. Temos ainda agora para conserto um ventilador Arno, tá? A gente vai trocar a carcaça dele toda do motor por esta daqui, ó. Esta novinha. A gente vai tirar a bobina daqui e passar para este aqui. Que é este ventilador aqui, galera, ó. Tá? Aqui está tudo lambuscado. Temos uma fritadeira elétrica que é esta daqui, ó. Somente para trocar o plugue de energia e uma escova secadora de cabelo que está nesta caixinha aqui. Ou seja, então agora eu já tenho mais três conteúdos para mostrar para vocês após o almoço, tá bom? Vamos encerrar este vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos. Viva o Rock e até mais!